E aí galera, começando mais um vídeo aí, já está pronto aí o Resident, mas ainda não posso liberar, faltam mais alguns ajustes, nós vamos zerar o jogo para ver se está tudo certo, eu vou poder estar liberando para vocês, e eu digo que está bem bacana o pouco que eu vi, eu vou estar mostrando o começo para vocês, vocês viram as cenas normais lá dentro do jogo, e faltava terminar as CG, agora está tudo certo, vou estar mostrando a CG dos dois discos para vocês, e dá um salve lá galera, quem não conhece, vai lá no canal deles, porque ninguém faz isso, ninguém fez isso assim, com essa qualidade assim, totalmente independente, nem a própria produtora lá que fez o jogo, a Capcom no caso, não se importou com a gente, e faz em português e tal, e está bem bacana, está aprovado aí, vamos estar conferindo as cenas lá, e deixa um salve lá, vem pelo Joe Games, ou só deixa um salve, entendeu? Se inscreve lá para estar acompanhando, que vai ter muita novidade em breve, ele já anunciou alguns possíveis títulos, está na página do Facebook também lá dele, tem Dino Crisis, tem vários projetos bacanas para serem feitos, mas precisa de mais pessoas na equipe, então quem souber editar essas coisas, não precisa nem saber editar dentro do jogo, mas sim, editar áudio, essas coisas, vai estar ajudando também, e é um projeto muito bom mesmo, é isso aí galera, tamo junto, e abraço, confiram aí. Finalmente estou aqui. Que cara maluco, por que ele me mordeu? Olá, tem alguém aqui? Olá? Olá? Olha, eu realmente sinto muito por ter te incomodado, tá? Apenas não cheguem mais tão perto, ok? Você está ouvindo? Espera, não atire... Nós não podemos ficar aqui, vamos para a estação de polícia, é muito mais seguro. Ali! Aperte os cintos. Ok. O que temos aqui? O que temos aqui? Que cara maluco, por que ele me mordeu? Cara, que bagunça. O que pode ter feito isso? O que é isso? O que são essas coisas? Certo, isso já é o bastante. Não se mexam! Não se mexam! Não! Por que esse cara não cai? Eu acertei ele! Droga, estou ficando sem munição. Espera, não atira! Se abaixe! Nós não podemos ficar aqui, vamos para a estação de polícia, é muito mais seguro. Ali! Aperte os cintos. Tá bom. Mas o que está acontecendo? Eu acabei de chegar e a cidade inteira está maluca. Ótimo, o rádio não funciona. Você é um policial, não é? Sim. Primeiro dia. Já comecei bem, né? Me chamo Leon Kennedy. Prazer em te conhecer. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim aqui à procura do meu irmão, Chris. Ei, abre o porta-luvas aí. Claro. Tem uma arma aqui. Leva ela com você. Você está bem? Eu ainda estou inteira. Ah, droga. Aquele louco vai bater em nós! Corra! Clare! Leon! Eu estou bem. Vá para a estação de polícia. Eu te encontro lá. Tudo bem. Eu te encontro lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto